Personality Cozinhas, pra você que tá recebendo a chave do seu novo apartamento, pra você que quer trocar o modelo de armário da sua cozinha, que tá feio, tá antigo, aqui você vai ter diversos modelos, tanto em modelos pra cozinha, pra dormitórios também, né? Pra lavanderia e banheiro também. E o legal é o seguinte, você trazendo as medidas, o projeto é feito aqui na loja e tem um diferencial que é muito importante, forma de pagamento, né? Isso, até em seis vezes sem acréscimo. Com uma taxa bem especial, porque eles não trabalham com financeiras, é isso? Não, nenhuma financeira, os cheques ficam dentro da loja, né? E você fica tranquilo, vem negociar aqui, forma de pagamento, você pode trazer as medidas que vai ser feito o projeto aqui no local, ou se não, você pode ligar que vai uma pessoa, né? Isso, vai até a sua casa, tira as medidas, vem pra loja, faz o projeto na hora, né? Cinco anos de garantia, 40 modelos em cozinha, 10 modelos em dormitórios, e pra você que quer fazer orçamento também em lavanderias e banheiros, também vocês fazem. Também, lavanderias e banheiros, toda a linha igual das cozinhas, né? As cores, modelos, tudo direitinho. Tem atendimento todos os dias, inclusive no domingo, de repente você tá aí à toa, no domingo, que tal fazer um projeto pra sua casa nova? Fica na Avenida Caminho do Mar 3102, Personality Cozinhas. Pra informações, qual que é o telefone? 4362 4104. Venha conhecer!